Tu já sabes, eu não minto, quando queres vais e voltas, eu ainda estou aqui. Quando amo, eu dou tudo, este amor é um caso sério, impossível desistir. Não mereço ficar preso na saudade, enquanto finges que não estás nem aí. Sabe tão bem quando eu me deito a teu lado, mesmo que seja a última vez para mim. Quero-te tanto, meu amor, dá uma chance, que eu vou provar que sou legal de um bom amante. Nosso momento é mais o amor que a gente faz, somos dois todos em busca do prazer. Talvez um dia façam meses, milhões de anos, irás saber o quanto eu ainda te quero. Fica comigo, amor, a história não acabou. Só faz sentido quando amamos os dois, nada é melhor que o nosso amor. Só faz sentido quando amamos os dois, nada é melhor que o nosso amor. Enquanto tu finges que não estás nem aí. Sabe tão bem quando eu me deito a teu lado, mesmo que seja a última vez para mim. Quero-te tanto, meu amor, dá uma chance, que eu vou provar que sou melhor que um bom amante. Nosso momento é mais o amor que a gente faz, somos dois todos em busca do prazer. Talvez um dia façam meses, milhões de anos, irás saber o quanto eu ainda te quero. Fica comigo, amor, a história não acabou. Só faz sentido quando amamos os dois, nada é melhor que o nosso amor. O nosso momento é mais o amor que a gente faz, somos dois todos em busca do prazer. Talvez um dia façam meses, milhões de anos, irás saber o quanto eu ainda te quero. Fica comigo, amor, a história não acabou. Só faz sentido quando amamos os dois, nada é melhor que o nosso amor. Não faz agora por favor.